Nesse tempo de banda, que são quatro anos já, a gente gravou uma música chamada Morfina. A gente quer apresentar pra vocês e espero que vocês curtam muito. Morfina Me dê algum remédio pra curar essa dor Me dê alguma droga pra esquecer o teu amor Me dê algum remédio pra curar essa dor Me dê alguma droga pra esquecer o teu amor E em cada pílula, sentimento em miligramas Teu calor é o remédio que vai acabar com a dor Me dê algum remédio pra curar essa dor Me dê alguma droga pra esquecer o teu amor Me dê algum remédio pra curar essa dor Me dê a droga certa pra esquecer o teu amor Na, 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 na Do teu amor Na, 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 na Amém